O PDT, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 88, no seu artigo primeiro, Princípios Fundamentais, item 1, Soberania Nacional. Um país ser soberano tem que controlar os setores estratégicos da economia, exatamente com o objetivo de possibilitar a elaboração e implementação de um projeto nacional. O primeiro presidente eleito, Collor de Mello, na contramão da Constituição, teve o discurso do Estado mínimo, começou o desmonte do Estado. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais tudo. Mas está aí hoje como zumbi, está aí hoje como alma penada, vagando pelos campos políticos do nosso país. Veio o intelectual Fernando Henrique Cardoso, intelectual de esquerda. Logo que assumiu a presidência da República, manifestou traição ao seu passado. Esqueçam tudo que eu escrevi. E aí começou a desmontar, entregar os setores estratégicos da nossa economia. Entregou a Vale do Rio Doce, acabando com a nacionalização do subsolo. Começou a desmontar a Petrobras, que acabou com o monopólio estatal do petróleo. O monopólio das telecomunicações entregou as telecomunicações. Se, por ventura, os serviços de telecomunicações hoje estivessem na mão do Estado brasileiro, a condenação seria mais veemente, que são péssimos os serviços prestados e caros os serviços prestados. As reclamações são muitas. Se fossem estatais, estariam sendo xingadas pelo povo brasileiro. Mas aí, senhor presidente, Fernando Henrique Cardoso, por mais que tente, ficou oito anos, está no lixo da história. Não é reconhecido pelo povo brasileiro. É reconhecido pela elite, pela burguesia, como diz Cazuza, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Veio Michel Temer. Aliás, Fernando Henrique começou o desmonte da Eletrobras. Porque todos sabem que a Eletrobras é um pilar da soberania nacional. Controlar a geração e a transmissão de energia. Deveria, ao contrário, caminhar para a estatização de tudo e não continuar intrigando. Fernando Henrique iniciou. Veio Michel Temer. Aliás, Fernando Henrique está no lixo da história. Michel Temer é consequência de um golpe. Começou pelo lixo da história. E aí deu continuidade. Acelerou o processo de desmonte da Eletrobras com seu centro de pesquisa. Veio Bolsonaro. Bolsonaro, na campanha, fez um discurso contrário à privatização da Eletrobras. É lamentável que, sendo oriundo das Forças Armadas, tendo no primeiro escalão do governo, militares dos altos escalões das Forças Armadas, seja um governo entreguista, vendilhão da pátria e traidor do povo. O relator, deputado, é o mar nascimento, disse que quer chegar em casa, olhar nos olhos das suas filhas e ser reconhecido pelo papel que cumpre. Papel abjeto. Não sei se ele vai chegar um dia em casa, vai olhar para as suas filhas e ao invés das filhas verem o pai, é o mar nascimento, veja pai, é o muerto, é o muerto, é o muerto morto, é o muerto morto, não é o mar nascimento não, é o mar muerto. Senhor presidente, é muito duro verificar o que está acontecendo no nosso país. O desmonte completo. Não há argumento, não há argumento que faça com que a maioria nesta casa defenda o patrimônio nacional. A Eletrobras é um patrimônio nacional, tem um papel importante a ser cumprido num projeto nacional. Assim como Correio Vita Elegre, Petrobras, colocar as ações da Eletrobras no mercado, reduzir a participação estatal significa entregar a soberania nacional. Não é possível. Hoje o PDT afirma a sua posição em defesa de um projeto nacional. Lembrando, Vargas, Jango e Brizola. Vargas foi levado ao suicídio defendendo a soberania nacional. Jango foi deposto que defendia a soberania nacional e defendia as reformas de base. Um novo modelo de sociedade para o nosso país. Brizola não conseguiu chegar. mas está presente entre nós. Portanto, senhor presidente, hoje estamos diante de um crime que é de lesa pátria. Com ele não podemos concordar. Disse aqui alguém que o povo vai reconhecer na rua cada um pelo voto que deu. não vai reconhecer, lamentavelmente. Hoje os traidores da pátria, os vendilhões da pátria e traidores do povo que vão votar pela privatização da Eletrobras não serão identificados, não, porque lamentavelmente o povo não acompanha o que acontece no Congresso Nacional. Lamentavelmente permanecerão no anonimato e ficarão se utilizando de outros mecanismos até espúrios para que sejam minimamente reconhecidos nos seus redutos. Mas hoje é a Eletrobras. Hoje é a Eletrobras. Vamos votar contra.